Alguém me falou do amor De um Salvador Do Filho de Deus Que sofreu em meu lugar E pra me salvar Por mim morreu Pouca coisa eu entendi Mas eu senti Que algo em mim mudou Toda vez que eu penso em Deus Eu possuo sentido Este amor Invadi Todo meu coração Inundando o meu ser De um prazer Bem maior Que qualquer emoção Que atrapalha o meu entender Você tem que escutar Tudo o que diz O teu Salvador Através de quem vier Lhe falar de Deus Do seu amor Com certeza você quer Um algo mais Mas não sabe quem Abra bem seu coração E deixa E deixa Cristo entrar E amar você E invade Todo meu coração Inundando o meu ser De um prazer 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 Bem maior Que qualquer emoção Que ultrapassa o meu entender Que ultrapassa o meu entender Que ultrapassa o meu entender De um prazer De um prazer De um prazer E um prazer De um prazer Amém.